E aí pessoal, bom dia, um abraço, segunda-feira hoje, vamos começar tudo de novo, saindo aqui do posto décimo de Uberlândia, vai andar mais um catitinho para ficar mais perto de Alagoas. Vamos lá para Olho d'água das Flores de Alagoas. Vamos levar essa carradinha de peso e ver o que que o camisadeiro manda a gente trazer de volta. Tá pessoal, tudo certinho, tudo certinho, que se a maneira tem aqui, tudo certinho no carrão, né? Vamos descarregando a soja lá na bachada, lá na sexta-feira, e já sabe, eu só não carregamos lá na garagem no sábado. Carguinha já estava no pátio, aí carregamos no sábado, fizemos manutenção, deixemos pneu, mas não deu de acertar a conta, acerto de conta ficou lá para eles fazerem, agora hoje que eles vão passar o acerto para mim e o resultado. Bom, o que que esse camarada quer, mano? Agora vamos tentar sair, mas tem um que queremos sair atravessando lá, lá atrás, ele parou, parou e nós vai. A manetinha aqui vem de planta. Vai caçar o cantinho, para estacionar, para vender os pés de planta dele ali, eu te vi dando uma olhada de onde ali. A maioria é... É planta que dá, que dá um calcadinho, tem para vender ali, mas tem flor também. A maioria é pé de limão, pé de laranja, pé de coco... Essas coisas... Fazer o retorninho, que esse desce é do lado, é do lado que vem de Uberlândia no caso, fica do lado contrário do que nós dormimos aqui. Agora aqui nós já pegamos de volta de novo, sentido aqui ó, se nós for para frente aqui nós vai sentido São Paulo, mas nós vamos pegar sentido Nordeste. Bora menino, bora sim menino. Fazer o retorninho para ficar dez. Aí esse posto desce aqui, tem um retorno bem pertinho, vamos para entrar nele e vamos para sair. E como na região aqui é pouco posto, aí a galera retorna e dorme ali, igual eu também fiz. Igual eu também fiz aí, fica cheque. Dá um 113 ali, vem que é o tamanho do bombom. Agora vai, vai, vai. Já pega para a direita, o olho deu cobertura lá atrás. E vamos, que vamos. Agora estou sentindo certo. Ali na frente nós já vai entrar. Já vai entrar para a direita, vamos pegar a alça viária. Sentindo a vira fora. Quando a gente veio com a soja, nós fizemos esse mesmo caminho aqui. Balancinho aqui na nossa esquerda. Olha, parece que está em funcionamento. Não, está funcionando. Ah não, espera aí. Deixa eu ver direito. Está pesando sim, está pesando. Balzinho lá entrando nela agora. Ah, mas está pesando só na primeira. Segunda da fechada ali, está chique. Está liberando todo mundo. 14 quilômetros da Havan. Númerlândia também tem Havan. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Escolgarí Ben. Ex progressing. F支 보여. O volume parece que vai parar, vende o pé da subida. Mas não vem ninguém voltando não. Não está bom. Esulaço nem de d'or cerca. para a esquerda, se dá boa, geralmente eles param com um pedaço do busão no meio da faixa, aí a gente tem que invadir a outra faixa, aí se vem alguém ultrapassando já da B.O., aqui é o perito urbano de Uberlândia, Uberlândia! 0800 da operadora que cobra pedágio aqui na rodovia Eco 050 Ponto de chapa, tiozinho ali já Catando um serviço para defender a diária Daqui a pouco aparece Motor do Sul, faculdades, retorno, não sei o que, 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 não é aqui que nós vamos entrar, acho que é na próxima E aí E aí E aí Espera de chegar o serviço E aí E aí E aí E aí Mais chapa ali. Um ninho vai com a porta aberta, carregado com os apetrechos, com certeza os apetrechos de trabalho, deve ser pedreiro, pintor, gesseiro, pessoal que mexe com obra, aí carrega as ferramentas coisas aradas para eles trabalharem. Bem no comecinho de Uberlândia nós temos, nós não vamos passar por dentro de Uberlândia infelizmente não vai dar para mostrar para vocês, mas pelo menos a chegadinha aqui dá para vocês verem como é que é. Na hora que tiver uma viagem que tiver que passar lá dentro nós mostra. Quem mostra é nós, mas esse caminho não é por lá, é por aqui. Seis e meia da manhã agora, já está bem claro, hoje o dia clariou, acho que era cinco horas, já estava claro, mas eu estava trancado ali onde eu dormi, tinha caminhão para todos e do outro lado não dava para sair. Mas daí em compensação deu tempo de eu fazer café, tudo, não tem café, aí agora já não tem mais a parada do café, fica chique também. Se tivesse saído mais cedo, que não tivesse trancado, já dava mais para frente, mas ainda tinha a parada do café para fazer, agora não tem mais, já está feito. Aqui que nós vamos entrar ao Pátio de Minas, Brasil, para dar um paquinha. Mais chapa aqui. Pátio de Minas, Araguari, Brasília. Agora nós sai, esse cabo de bicicleta vai ferrar nós ou nós ferrar ele. vamos entrar em um lugar, vamos entrar em brasília. Vamos entrar aqui para ele se ligar. Vamos entrar aqui para se ligar. Vamos entrar tudo, tudo certo. Eita que agora o sol bateu mesmo bem de frente Agora ferrou com nós tudo Cê tá doido Tá bom pessoal, vamos parar o vídeo por aqui Agora que é só batendo de frente Não dá de ser executar coisa Alça viária de Uberlândia É o palco do momento Já passei aqui com vocês Já passaram aqui comigo Dessa vez indo lá pra Lagoas Tá regadinho do piso Beleza? Quem gostou não esquece de deixar o joinha Pra não ficar contente Bora simbora Até o próximo vídeo Fica com Deus gente E aí 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 E aí